Olá, eu sou o Felipe Neto. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Venha se inscrever no canal. Antes de começar, qualquer coisa aqui você já se inscreve. O link tá aqui embaixo. Inscreva-se, é só você apertar. E apertar também no celular de todas as pessoas que você conhece na vida. Você pega o celular da pessoa e pergunta. Você tá inscrito no Felipe Neto? Deixa eu ver. Não tá. Aí você se inscreve e obriga a pessoa a me assistir. Aí se ela não quiser me assistir, você nunca mais fala com ela. Não, mentira, não precisa dessa parte. Mas obriga todo mundo a me assistir. Isso também é pesado. Tô nem aí, tem que fazer todo mundo assistir mesmo. Tatuagem é um negócio sério. Porque você se tatua e pro resto da sua vida você vai ficar com aquele desenho marcado no seu corpo. Então eu sempre dou o conselho aqui de você nunca se tatuar com menos de 18 anos. No mínimo. No mínimo. E eu levo a sério esse conselho, gente, porque quando eu tinha 15 anos, se eu fosse me tatuar com 15 anos, eu ia desenhar o quê no meu corpo? Charmander. Eu vou explicar porque que eu tô rindo. Um Pokémon. Que que é isso aqui? É o Ash? É esse, é o Ash. É o Ash, o treinador de Pokémon. E esse aqui é o Wigan. E outro Pokémon. Tá, cês tão bem, cês tão bem. Conclusão. A gente evolui, a gente amadurece, entendeu? É importante cê amadurecer. Então eu só fui começar a me tatuar mesmo com coisas mais sérias lá pros 26 anos. 25, 26 anos. Que que é, cara? É um Mickey, cara. Aaaah! O que tem a ver? Isso aqui é Disney. Isso é Disney. Pokémon também é... É o quê? É Pokémon. Cala, cala a boca. Mas o que a gente vai ver aqui hoje são os lugares onde mais dói pra fazer tatuagem no corpo humano. Até porque senão vai tatuar seu cachorro, né? Então é só sobre o corpo humano que a gente vai falar mesmo. Então, eles fizeram uma pesquisa com intensidade de dor pra mapear quais são os lugares onde a dor é fraca, média, forte ou... Que é o hardcore. Que a partir de agora é definido como... Vamo começar, então, pelos lugares onde dói menos. Por exemplo, no ombro. Ombro é um dos lugares que dói pouco. Olha essa tatuagem que bem feita. Que maravilhoso. Ela pensa que ela é uma tigresa com uma flor de presídio. Pô, mas... Tá ruim com força essa tatu, querida. Tá ruim com as forças. Pelo amor de Deus. A gente vai ver aqui vários exemplos de péssimas tatuagens, tá? Pra ilustrar a posição onde dói pouco. Esse é um lugar que dói pouco. Outro lugar que dói pouco. Panturrilha. Panturrilha é um lugar que não dói muito. Olha aí, ó. Esse pai tatuou a filha dele. Ou o Voldemort. Eu não sei o que que ele tava buscando ali. Era... Ou se ele, de fato, queria tatuar o Beuzebú. Alguma coisa ele queria tatuar na panturrilha dele. Eu tenho ela na panturrilha. Não vai dar, não. Precisa ser um pouquinho mais novo. Não vai dar, não. Eu... Eu vou postar uma foto aqui, ó. É Harry Potter. Ah, muito maduro! Muito mais do que Pokémon. Muito mais. Milhões de vezes, mas Harry Potter mudou a minha vida. Pokémon mudou a tua vida, não? Mudou. Mudou, sim. Eu aprendi a aprisionar bichos. Outro lugar que dói pouco é aqui, ó. Essa área aqui. Onde... ih! Ah, onde o meu irmão me tatuou. Pra quem não lembra aqui, ó. O meu irmão fez essa tatuagem em mim. Sou eu e ele. Ele tá de boné. Parece um lacinho de menina, mas é ele, tá? Essa é fofa, porque um dia, quando você tiver velhinho, vão perguntar. Ah, foi seu filho de três anos que tatuou? É, vão perguntar, Bruno. Eu vou falar que não, foi meu irmão. E aqui, ó. Essa é uma boa tatuagem também nessa região. Esse cara que tava tentando desenhar. Eu faço a menor ideia de que animal é esse. Eu acho que é a filha do outro cara. Que troço horrendo, mano. Esses são os lugares que dói pouco. Outro lugar que dói pouco... Antebraço, aqui, ó. É um lugar que não dói muito. Como foi o caso da nossa querida e estimada Bárbara Evans. Quando ela tatuou minha mãe e minha bainha. Né? Ela fez essa tatuagem aí, que foi muito controversa. Ela já tirou essa tatuagem, porque ela sofreu tanto bullying na internet. Que ela passou pela experiência traumática de remoção de tatuagem. Que dói horrores e demora muito tempo. Mas ela fez. Mais um lugar que dói pouco? Embaixo das coxas, aqui atrás. Toda mulher gosta, né? Nunca vi um homem com isso tatuado. Tipo, com um lacinho em cada lado aqui atrás. Tá ligado? Aqui que eu tô falando, tá, gente? Aqui, ó. Aqui. Embaixo da bunda. Dos dois lados. Se esse vídeo tiver 5 milhões de likes, eu vou tatuar um lacinho embaixo da coxa. Tá bom. 5 milhões de likes, o Bruno vai tatuar um lacinho embaixo da bunda. Nem um vídeo tem 5 milhões de likes. Foi desse que eu falei, né? Ó, aqui, ó. Um belo exemplo aí. Eu não consegui achar nenhuma tatuagem feia. Embaixo da bunda. Não achei. Eu tentei, mano. Eu procurei, mas não tem. Normalmente quem tatua ali, tem bom gosto. Então fica aí uma dica se você tiver mais de 25 anos e quiser se tatuar. Era 18, já passei pra 25. E se reclamar, vou falar 30, tá? Você vai arriscar seu corpo pro resto da vida. Então segura a onda. Espera um pouco. Outro lugar? Fraco? Pulso. Essa pessoa tatuou Believe, que é acreditar em inglês. Só que é Believe que se escreve. Não é Believe. O pulso é dela, ela escreve como quiser. Quem sou eu para julgar? Só Deus pode me julgar. E por último, dos lugares que dói pouco, Nádegas. É, tem gente que tatua a bunda mesmo, gente. MC Mirella, por exemplo, né? Tem a bunda toda tatuada. E aqui, um belo exemplo de uma boa tatuagem da Buzanfa. Não é tão belo, não. Eu achei belo. Eu não achei muito belo. Mas bonita que é a sua bunda, Bruno. Não é nada aqui, ó. Essa aí! Fica sentada aí. Essa tua bunda peluda e feia. Não, depilei. Agora é só feia. Beleza. Esses são os lugares onde dói pouco. Agora vamos ver os lugares que dói médio. Dói, dói mediano. Se você for fazer, você vai sentir uma dor. Você vai dar uma chorada. Começando atrás do ombro. Essa região aqui, onde eu tenho tatuagem, inclusive. Não vai dar pra ver. Eu também tenho. Levanta por baixo, Felipe. Ai, meu pai. Ai! Você tem um café. Eu tenho café. Essa, essa, essa pena aqui, ela doeu, mano. Uma doeu médio. Doeu mediano. O cara aqui tatuou esse pássaro gordo. Mano, esse pássaro não voa. Alguém precisa falar pra esse cara que não é a menor condição desse pássaro voar. Olha o tamanho da barriga dessa águia, mano. O que que ela comeu? Eu também tenho um pássaro nesse lugar. Tem? Ah, você tem uma coruja, né? É verdade. Outra que dói médio. Coxa. Se você estiver pensando em tatuar a parte frontal da coxa, dói médio. Então, um belo exemplo aqui, ó. Pokémon. Opa! Olha esse Pikachu que bem tatuado. Parece que o Pikachu tá cagando, mano. Não parece que ele tá... Esse Pikachu parece que cumpriu sete anos de pena. Também. Também. E o terceiro lugar que causa dor média, tornozelo. Tornozelo é um belo exemplo do porquê você não se deve tatuar jovem. Quando eu tinha 18 anos, eu tatuei aqui, ó. Ai! Gente, eu sou muito bailarino. E isso aqui significa atingir seu objetivo em japonês. Sucesso em japonês. E... Por que em japonês? Nem ideia. Porque quando eu tinha 18 anos, tava na moda tatuar coisa em japonês. Tu ama o Japão? Amo. Mas eu pelo menos não tatuei isso aqui, ó. Uma torradeira. Ah, isso é maneirão. Por que uma torradeira, mano? Qual a importância que a torrada tem na vida dessa pessoa? Com certeza. Aí é que tá o símbolo da tatuagem. Pra você se perguntar. Ah, tá. Chegamos aonde dói forte. Gente, não se enganem. Toda tatuagem dói. Todo mundo que você encontrar que tem esse papinho de... Ai, eu não sinto dor nenhuma. Até dormi fazendo tatuagem. Não confie nessa pessoa. Essa pessoa tem algum tipo de distúrbio. Algum desvio. Tem algum problema. Fique louco. Toma cuidado com gente que não sente dor em tatuagem. Cuidado! Mas tem uns lugares que dói com a força. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Começando pela clavícula. Clavícula. Essa aqui... Eu escolhi essa tatuagem porque é muito boa. Ela tá escrito em inglês. Tu não sabe o que tá escrito em inglês, não? Hã? Hã? Cadê teu inglês? Tá escrito recuse-se a afundar. Ou eu me recuso a afundar. Ou você se recusa. Só que ela bota recusa-se a afundar e bota uma âncora. Que afunda. Por que não uma asa? Entendeu? Um anzol que puxa da água. Uma âncora vai afundar. Ah, mas eu entendi, Felipe. É porque a âncora tá puxando ela pra baixo. Ela tá se recusando. Então é um tatu que te puxa pra baixo. Tatu que te eleva um balão quando o gás explode em casa? Você voa alto pra caramba. Mais um lugar que a dor é forte é o cotovelo. Eu enganei você. É o cotovelo. Gente, cotovelo é uma área muito fina. A pele é muito fina. Vai direto no osso. E assim, eu tenho muito medo de tatuar o cotovelo. Porque dizem que você vai na lua e volta. Que a dor é impressionante. Que foi o que esse cara sentiu pra tatuar uma swastika nazista. E uma teia de aranha. Por quê? Porque, Bruno, existe gente nesse mundo que não merecia habitá-lo. Mas tá aí. Cristo. Não tatuem o cotovelo, porque vai doer com força. Como vai doer também se você tatuar o pescoço, mano. Gente que tatua o pescoço, eu tenho outro tipo de respeito por essas pessoas. Porque você olha pro seu pescoço e você fala, eu quero tatuar. Você tem que ser muito fora da caixinha, mano. Muito fora da caixinha. Jogador de futebol adora. Principalmente se for um beijo... Meu Deus, que tatuagem brega. Gente que tem um beijo no pescoço. Um lábio, assim. Nossa, eu vejo um troço desse e já tenho alergia. A pessoa chega perto de mim, eu já coço, fico meio empolado. Aqui é o caso desse cara que fez essa tatuagem linda no pescoço, né. Cristo Deus. Esse cara é famoso, né? Deve ser, sei lá, Bruno. Ok. Eu não consegui fazer emprego na vida. Nunca que ele vai ser empregado. Ele tem que ser artista mesmo, jogador de futebol. Imagina ele chegar numa entrevista de emprego, olha, tudo bom? Com esse troço no pescoço. Queria uma vaga no RH? Não dizendo que tatuagem tira emprego hoje, gente. Que isso é uma falácia, isso é uma bobagem. Isso já morreu. É, não deveria, né? Não, tudo bem. Pode ter um lugar ou outro que é babaca. Mas se você chega com a cara tatuada escrito, sei lá, eu amo drogas. Aí não é a tatuagem que tá tirando seu emprego, querido. É você! Aqui tem gente que tatua isso mesmo. Lógico. O outro ponto é exatamente esse. Rosto. Tem muita gente que tatua o rosto também em um dos lugares que mais dói. Tá categorizado como dor forte. Como é o caso desse cara aqui, que... Ele tatuou a Hello Kitty na testa, mano. Só que olha a cara dele de metaleiro, grunge underground. Bom, mas foi interessante, foi eu. Muito interessante, muito. Deve ser uma excelente pessoa. Ele tem a cara de ser uma pessoa excelente. A pessoa que vai te pedir dinheiro emprestado, você vai emprestar. Vai dizer que não. O outro lugar que dá dor forte? Peito. O peito é considerado uma das áreas com maior quantidade de terminação nervosa que dá muita, muita dor. E esse cara quis provar que ele é hardcore. Olha esse shape. Pior que o meu, o shape dele. Com duas flumas de cada lado escrito hardcore. Se você é hardcore, se você fala que é hardcore, você já não é mais. Entendeu? Porque não existe. Não tem como você chegar e falar, eu sou hardcore. Não, irmão. Já deixou de ser. Desculpa. Outro lugar que a dor é forte? Joelho. Quem tatua o joelho, mano? Tatua o joelho. Pelo amor de Deus. Olha aqui. Quem tatua um lobo azul mal desenhado no joelho, mano? Que desenho feio. Pelo amor de Deus. E dá pra imaginar porque que o joelho dói, né, gente? Um lugar mole, estranho, que dobra... Ah! Porque tem o osso aqui, né? Tem o osso, óbvio. Não é... é o osso aqui do... Clavícula. É, da clavícula do joelho. Boa, Bruno. Outro lugar que vai doer muito se você quiser tatuar... Mão. A mão é tensa, gente. Quem tatua a mão fala que é difícil tatuar a outra. Porque quando tatua uma, você desiste de fazer a outra. Que é o caso desse caso aqui de... Desi... Que que é isso? Tatuou uma bolada na cara. Num boneco de palitinho. As pessoas são esquisitas, gente. Quanto mais gente eu vejo na internet, mais eu me considero normal. Parte interna da coxa. Dor forte também. Não achei nenhum desenho feio. Então ficou essa flor aí bonitinha. Você tava procurando desenho feio. Tava tentando, mano. Mas tem uns lugares que não dá. E o pé, mano? Pé. Quem tatua o pé também fala que se arrepende. Porque a dor é muito, muito, muito forte. E não só a dor pode ser forte, como você pode também fazer isso aqui. O cara tatuou um All Star no pé. Não era mais fácil comprar uma meia? De All Star? Ou comprar um All Star? Ou comprar um All Star também. Era uma boa solução, você comprar um All Star. Vai ver onde ele mora, não tem All Star vermelho. Ele falou, ah, não tem? Ah, não tem? Vamos ver se não tem então. Costela, todo mundo sabe? Olha aí, a criatividade do cara. Eu tenho uma na costela, gente. E errei o lado. Eu fui mostrando a tatuagem da costela e errei o lado. Acabou cegando o pessoal que tá vendo. É, fecha o olho aí, gente. Cuidado que a minha branquitude pode cegar. Eu tenho aqui, ó, em élfico... Gente, eu não sei olhar o coisa... Muito maduro, aliás. Em élfico tá escrito, sonha, acredite e conquiste. E eu gosto muito dessa tatuagem. E doeu, mas doeu. Mas doeu, assim, num grau. Chegou na metade, eu falei assim, deixa só sonha e acredite mesmo. Tira o conquiste, porque não dá não. Não vou conseguir. Mas consegui! Porque eu tenho fé. E por último, das dores fortes, o quadril. Gente, o quadril compõe toda essa área aqui, né? A área do quadril. Então eu escolhi uma tatuagem aqui do Cox. Que muita gente tatua o Cox, né? É um lugar que, durante um tempo, foi muita moda as mulheres tatuarem aqui atrás, em cima da bunda. E essa mulher, por exemplo, tatuou o McDonald's. Eu achei justo, cara. Eu tatuaria o McDonald's, eu gosto muito. É mais ou menos pra essa região que vai. Todo hamburro que tu come. É verdade. Ela quis tatuar do tipo, ó... Não é gordura, é McDonald's. Agora a gente chegou lá no objetivo desse vídeo. Os lugares onde a dor é classificada como... O lugar que é um terror. Que vai te fazer ver estrela quando você tatuar. Que você vai se arrepender no meio. Então pense 20 vezes antes de tatuar um desses lugares. Começ... Cara, tô babando tudo. Começando pela barriga. Por incrível que pareça, o estômago é considerada... A área aqui estomacal da barriga, do abdômen, é considerada uma das áreas com maior quantidade de determinação nervosa que mais vai causar dor se você tatuar. A minha é difícil. A sua é difícil, Bruno? Não vai chegar na parte do nervo. É, a barriga do Bruno não vai doer. A quantidade de gordura. Olha aqui, ó. Esse senhor tatuou um negócio de botar cerveja. Eu acho que ele fez essa tatuagem só pra tirar essa foto. E depois ele ficou... Que que eu faço agora? Pra as que doem muito, eu selecionei mais fotos. Olha essa mulher. Mano, ela tatuou. Como se fosse o interior do corpo dela, ela estivesse grávida de gatos. São gatos dentro do corpo dela e bananas nas laterais. Por quê? Por quê, Bruno? Eu não faço a menor ideia, Bruno. Mas banana... gato não come banana. Não! Mas olha essa tatu, mano. E pensa na dor que essa mulher sentiu pra fazer isso. E esse aqui. Se você quiser tatuar, eu até... Beleza. Pode até tatuar. Mas não tatue com uma pessoa bêbada presidiária. E principalmente não tatue com uma pessoa bêbada presidiária. Por favor. O resultado pode ser esse. Claro que não, Felipe. Isso é aquelas postagens no Facebook. Opa, tatuagem 20 reais hoje. É, isso tem também bastante. Segundo lugar que você vai morrer de dor. Cabeça. Tem gente que quer tatuar o crânio. Essa área aqui da cabeça mesmo. Que foi o caso deste senhor aqui, que pra mim foi uma das tatuagens mais brilhantes da história da humanidade. Ele tava ficando careca. Ele tatuou uma mulher com um cortador de grama. Isso foi brilhante. Isso foi genial. Valeu e compensou a dor que esse senhor sentiu. Outro caso, o cara tava ficando careca e decidiu que não ia não. Careca eu jamais. Eu não vou ficar careca! Ficou assim. Ah, boa solução pra você, Bruno. É isso que eu vou fazer. Você pode tatuar aqui as entradinhas tuas, Bruno. Caraca, tá cada vez maior, hein, cara. Tá, né? Caraca, tá mesmo. Eu vou fazer implante. Vai fazer implante? Vou. Não vai dar nem perceber. Não, vai não. E esse aqui, que esse falou que não ia ficar careca mesmo. Ele levou pra outro nível. Que que é isso, mano? Acabou a tinta pra ele terminar o resto da cara? O que que foi que aconteceu? Ele acha que tá bonito? Ele acha. Eu acho que ele é daqueles caras que é doido, que... Olha lá, ele tá com um cadeado e um negócio de prender aqui no pescoço. Enfim. Quem sou eu pra julgar os fetiches alheios? Terceiro lugar que você vai morrer de dor. Mano, pensa duas vezes antes de tatuar esse lugar. O sovaco. Mano, o sovaco. Assim, eu não sei o que acontece no sovaco. Eu acho que no sovaco estão, tipo, todos os seus nervos. Todos. Todos eles terminam no sovaco. Eu tenho essas tatuagens aqui, né. Quando eu cheguei nessa ponta da foca... Mano. Mano. Foi uma das maiores dores que eu já senti na minha vida. Eu queria morrer. Eu ia falar, vai ser uma foca maneta. Vai ser uma foca que só tem um braço. Arranca esse outro braço, mano. Dói demais. Aqui. Demais. Demais. Principalmente se você quiser tatuar uma cebola no seu sovaco. Eu não tenho o que comentar não, mano. Você que comenta aí, velho. Eu não sei se é uma referência ao cheiro. Eu não entendi direito por quê, cara. Não entendi. Mas pior do que a cebola. Um tubarão comendo um bebê. Ai. É um tubarão que dentro tem um bebê. No sovaco. No sovaco! Quem somos nós para julgar? Quarto lugar que você vai chorar lágrimas de sangue se você tatuar. Seu mamilo. Eu não sabia nem que as pessoas tatuavam o mamilo. Aí eu pesquisei e as pessoas tatuam o mamilo. Ai... Olha a outra. Ai, mano. Tem mais uma aqui. Olha... Ah, mano. Que nojo esses pelos, cara. Ah! Que nojo, cara. Ele fez uma carinha. O mamilo é um nariz. Ah... Você tira os pelos do mamilo, Felipe? Às vezes. Às vezes eu esqueço. Um pouquinho. É, mas não tá tão grande. Não. E por último. Gente. Aí já não é o caso da pessoa ter gosto ou querer ser diferente. Aí eu julgo mesmo. São pessoas com algum tipo de problema. São pessoas que precisam de... sei lá, mano. de carinho, de amor. Eu não sei o que que é, velho. Porque é a tatuagem mais perigosa que existe. E ela não é recomendada por nenhum médico. Por ninguém. Tatuagem no olho. Ah, nem quero ver. A tatu... Não vai mostrar uma agulha no olho, Bruno. A tatuagem feita no olho... Ela é procurada por pessoas. Principalmente essas que fazem modificações corporais. E ela pode levar a cegueira. Inflamação do olho. Pode fazer teu olho explodir, mano. Encontrei uma foto de um cara que o olho explodiu. O olho do cara explodiu, velho. Pra quê? Pra quê? E as pessoas fazem isso pra ficarem com aquele visual de... Terror, né? Tipo, essa moça. Esse cara lá. Ah, eu vou ficar com o olho todo preto. Olha só. E esse aqui também. Parabéns, tá? Bem legal. Vale o risco de vida. E o risco de perder o olho pra fazer isso. Enfim, não tatuem seus olhos, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Um beijo bem grande. E vai lá no canal da Final Level. Tem vídeo novo todo dia, às 11 horas da manhã. Além disso, tem a série de curiosidades e informações do corpo. Que hoje, às 18 horas, vai sair o terceiro e último episódio. Que eu espero que vocês gostem bastante, tá? O link pros outros dois episódios vão estar aqui na descrição também. Vai lá assistir que tá muito legal. Beijo. Tchau!